Então, a matemática foi criada ou descoberta, né? Criada ou descoberta. O que você acha? Eu falei pro Guizório que eu acho que ela foi descoberta. Você acha? Por quê? Conta pra mim, Arthur. Por que? Não sei, porque parece que ela já tava aí e o cara acessou aquela ideia que já existia. A gente até tinha conversado, eu e o Guizório aqui, ele deu o exemplo da roda. Ele perguntou, tu acha que a roda foi inventada ou descoberta? Pra mim, ela foi descoberta. Ela já existia como potencial. Ela já existia como possibilidade no mundo das ideias. E o ser humano descobriu. Pra mim, eu acho... É que eu vi aquele documentário na Netflix que fala sobre o número pi. Já viu? E aí eu vi aquilo e pensei, bom, então a matemática, ela simplesmente foi descoberta. A gente entendeu que ela existe. O Guizório e você estão no mesmo time? Eu acho que... Não, ele disse que ele é do Criada. Ele acredita que o ser humano criou. Olha só! Tô desatualizada com os papos com o Guizório. Olha, eu preciso conversar mais com ele. Mas ele não foi tão enfático assim. Ele tava meio que em dúvida. Meio que em dúvida. É. Acho que o principal é dizer, gente, é só... Igual futebol isso aí, né? Ninguém tem uma resposta certa. É tipo, torce pro time que você quiser. Da Criada ou da Descoberta. O importante é mais a discussão do que chegar numa resposta, né? Eu já fui muito do time Descoberta. Assim, muito. Eu defendia demais a Descoberta. Hoje eu acho que eu tô defendendo mais a Criada. Mas se ela foi criada, a nossa realidade não é toda uma artificialidade? Uma grande... Uma coisa frágil? Então, eu entendo o seu ponto. Mas você acha que se a gente tivesse uma outra realidade... Sei lá, eu acho que a natureza, por exemplo, é uma coisa muito esperta. Ela quer otimizar, ela quer fazer o jeito, por exemplo, de girassol. Do melhor jeito pra pegar o sol ali e os bichos, as abelhas. Quer fazer certinho pra poder otimizar o espaço pra guardar o mel. Super show. Lógico, teve muita gente que morreu, né? Muito bicho que morreu antes de conseguir chegar nessas coisas, né? Mas eu acho que... O que a gente cria pode, de fato, ter uma observação nessas coisas. Mas... Eu acho que a gente cria algo independente daquilo. A gente faz um modelo. A matemática é um modelo que tá referenciado nesse lugar, sabe? Que tá olhando a abelha, que tá olhando o girassol, que tá olhando o movimento dos astros. Mas é só um modelo. E a matemática é um rolê à parte da natureza, assim. Tu acha que ela não tá na natureza? É a forma que o ser humano interpreta a natureza? É. Eu acho que é o jeito que o nosso cérebro faz pra organizar e compreender a natureza. Mas e aquela história do número pi que aparece em todos os lugares possíveis? Ah. Isso não mostra que tem alguma coisa por trás? Eu acho que isso mostra como a gente procura padrão em tudo. Eu acho que isso conta mais sobre a gente do que sobre a matemática, sabe? Então, eu acho que, por exemplo, tem muito isso com o número de ouro também. O que que é esse? Que é... O número de ouro é basicamente um número que é encontrado em vários locais. As pessoas tentam achar esse número em todos os lugares. Então, por exemplo, ah, será que se eu dividir o número, a largura do outdoor pela altura do outdoor eu vou encontrar? Vai. Ah, será que se eu dividir a largura do meu cartão de crédito pela altura do meu cartão de crédito eu vou encontrar o número de ouro? Vai. Ah, e se eu dividir a altura da minha cabeça pela altura do meu queixo até o nariz? Tem um tanto de gente que vai atrás desse número de ouro em vários lugares, sabe? Porque dizem que, inclusive, quem estuda publicidade e propaganda usa muito, né? O Fibonacci, que tá tudo super relacionado pra poder criar logos, criar um monte de coisa. Mas eu acho que isso é muito mais uma procura nossa de encontrar uma explicação e um padrão em cima das coisas. Eles estão aí em vários lugares do jeito que a gente descobriu matemática, sabe? Mas eu acho que também é muito também sobre a matemática, desculpa, sobre a natureza ter esses padrões entre ela pra ser o mais otimizado, o melhor, que melhor funciona e tal. Então eu sou muito mais do time criada hoje do que do time descoberto. Mas quando tu acreditava que ela tinha sido descoberta, qual era o argumento? Tinha a ver com Deus? Não tinha a ver com Deus. Era muito sobre achar que essa matemática ia existir independente da gente, sabe? Hoje eu acredito muito mais que a gente se pergunta coisas que já são independentes da natureza, sabe? Mas se a gente não existisse, isso aqui teria, sei lá, 50 centímetros, 60, não sei quanto tem. Se a gente não existisse pra observar, continuaria tendo tantos centímetros? Ou não? Ah, continuaria tendo comprimento. Centímetro, não sei, porque, sei lá, a gente podia chamar isso daqui de qualquer coisa, sabe? Em medida de tamanho, sabe? Igual o americano chama em pés, chama em pés, tipo, a gente que cria essas coisas, esses nomes pra essas coisas. Ah, sim. Então, eu acho que o nome é, na verdade, que é o reflexo da realidade. Que aí já vira a linguagem, né, da matemática. Então, independentemente da gente chamar de centímetro ou de qualquer outro barulho que a gente faz com a nossa boca, esse fato já existiria. Sim, existiria. Então, se a gente não tivesse aqui pra observar. Só que eu acho que a matemática em si não existiria, sabe? Porque, eu vou tentar ir por um outro lado, assim, eu acho que essas coisas existiriam, a gente observa ela, cria um modelo, que a gente chama de matemática, pra poder descrever essas coisas, assim como a física faz, a química faz, e aí a gente olha essas coisas que já estão todas prontas e que já estão todas modeladas, igual o Euclides já tinha modelado, ou pelo menos organizado essas ideias, e a gente começa a fazer perguntas mais sofisticadas. Perguntas que descolam disso aqui que a gente tá observando, sabe? Porque quando a gente fala de pesquisadores em matemática, essas pessoas não estão mais preocupadas com a natureza, sabe? Muitas das perguntas que um doutorando, um pós-doutorando, um pesquisador em matemática vão fazer nos seus trabalhos, no seu dia a dia, você vai perguntar, por que você tá fazendo isso? ele vai falar, sei lá, só porque é muito divertido, entendeu? Não tem justificativa as coisas que a gente faz. Mas daqui a um tempo alguém pode olhar aquilo e achar uma aplicação, sabe?